O Instituto de Identificação também é foco do Ministério Público aqui do Piauí em relação às urgentes medidas para a melhoria do local. E para isso foi traçado um plano de ação. O Instituto de Identificação passa por sérios problemas. Estrutura física precária do prédio, armazenamento e guarda improvisado e desorganizado dos prontuários, a realização dos procedimentos de emissão de identidade ainda é feita de forma manual. A presença de mofo e sujeira nos documentos deve ter aumentado no período das chuvas. O Instituto de Identificação João de Deus Martins fica localizado na Praça Saraiva, no centro de Teresina. É responsável pela identificação civil e criminal no Estado. É o coração dos serviços documentais do público piauiense. É aqui, por exemplo, que tiramos a nossa carteira de identidade. Semana passada, o Ministério Público do Piauí fez reunião, tendo como foco o Instituto. E foi traçado o plano de ação para melhorias no local. Nós temos a estrutura física, a guarda dos prontuários e a digitalização biométrica desses prontuários. As novas emissões já é para coletar essa biometria e já fazer entrar no sistema dessa forma. O Ministério Público do Piauí solicitou da Secretaria de Segurança Pública do Estado sobre a contratação da empresa para a digitalização dos prontuários e kits biométricos. O Instituto de Identificação tem sido a nossa meta desde o início, quando nós fizemos a primeira visita àquele local. O que nós estamos também já ultimando todas as ações é com a nova identidade. Nós temos até agora, dia 1º, já para começar a expedir o novo modelo nacional de identidade. É interessante frisar que esse prazo já foi prorrogado. O prazo era até 1º de março de 2019, foi prorrogado até 1º de março de 2020 e o Piauí não vai cumprir esse prazo, que é esse decreto federal, que estabelece essa adequação dos estados na emissão dos registros de identificação civil. No plano de ação também já foi colocado isso, estamos cobrando. O Estado, a Secretaria de Segurança está na fase de aderir a uma ata de registro de preço para contratar pessoas, empresas especializadas para fazer essa digitalização. Acesse o nosso site www.piauí.com.br